Então, o tema dessa semana, né, era filtragem baseada em conhecimento, que é um dos pilares lá das abordagens clássicas, né, então a gente tinha lá filtragem baseada em conteúdo, filtragem colaborativa, a híbrida e agora a baseada em conhecimento, tá, então são quatro pilares aí que existem aí na área, tá, lógico que cada uma tem as suas subdivisões, então, para colaborativa, por exemplo, a gente tinha uma segunda subdivisão que era baseada em memória, baseada em modelo, né, e aí a híbrida, por exemplo, você tinha todas aquelas maneiras de fazer combinações de modelos, de técnicas, baseada em conteúdo também, você tinha lá abordagens baseadas em KNN, baseadas em modelo também, né, e aí a, aí entra essa outra, esse outro pilar, né, que é baseado em conhecimento, que ela é usada, assim, para casos onde o usuário deve informar o que ele está buscando, né, então a principal característica aqui dessa abordagem é que exista um diálogo entre o usuário e o sistema, então o usuário informa para o sistema mais ou menos o que ele está buscando, tá, alguns requisitos ou, né, alguma necessidade que ele tenha, e aí o sistema vai retornar para ele ou vai sugerir algumas coisas que depois podem ser refinadas, tá, pelo usuário, tá, e aí isso pode ser usado bastante, né, para casos onde, por exemplo, você não tem muitas avaliações, né, então, por exemplo, você vai comprar uma casa, né, um carro, né, coisas que são caras, que você compra raramente, né, uma vez, duas vezes na vida, né, no máximo e, ou até mesmo para viagens, né, que você precisa informar o que você está buscando ali, tipo, para onde você quer ir, né, com quem você vai, qual é a época do ano, tá, então, coisas que você precisa realmente informar, não é simplesmente recebe uma recomendação de um, de uma, uma viagem, sei lá, para, sei lá, para alguma cidade aí desconhecida, né, por que que isso está sendo recomendado, né, aquele momento para você, né, então, é necessário, primeiro, né, tem que casar as coisas, né, você tem que entrar em férias, às vezes tem que estar numa época que está com, teve, dependendo do, do, da verba que você tem, né, então, todas essas coisas acabam influenciando a tomar uma decisão, né, de, de, ou viajar, ou comprar alguma coisa mais cara, né, e também, por exemplo, quando você tem a, 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 a questão do tempo, né, então, os gostos das pessoas acabam variando conforme vai passando o tempo, e, então, pode ser que no passado você tinha um, um certo conjunto de preferências, e, e aí, depois, hoje em dia, você tem outro conjunto, é, e aí, essa mudança repentina, essa mudança constante, né, do, do tempo, ou, ou das preferências, é, também influencia ali para você informar o sistema que você, o que que você está buscando naquele momento, né, ou para notícias também, ou para, para aparelhos, dispositivos, ou, ou tecnologias que mudam, bastante, né, com frequência e com rapidez, né, ao longo do tempo, tá, é, e como eu falei, né, quando o usuário quer explicitar as suas necessidades, o que ele está buscando naquele momento, então, quer comprar um carro, né, ele tem que informar quanto que ele tem de dinheiro, né, ou qual que é o modelo do carro, qual, né, qual cor que ele quer, tá, então, é, coisas que tem que ter esse diálogo aí entre o usuário e o sistema, tá, e aí, então, aqui a gente entra nos tipos de entrada, né, do sistema de recomendação, então, você tem lá os perfis, né, as preferências de cada usuário, estaria aqui, você tem as características dos produtos, então, né, metadados, né, informações descritivas, que informam sobre o que é aquele item, e aí, então, aí tem um terceiro, terceira parte aqui, que são os modelos de conhecimento, que é o que é usado realmente pelo, por essas abordagens, tá, o que que difere esses modelos de conhecimento para características de produto? Vocês sabem dizer? Por que que você tem isso e você tem isso, né, o que que é, qual que é a diferença entre isso e isso? As características de produtos, elas servem como, para auxiliar os modelos de conhecimento, então, se você for separar por um dos tópicos das características, o modelo consegue aprender? Exato, exatamente, é, então, é assim, é como se isso aqui tivesse englobado aqui dentro, né, é isso aí mesmo, então, assim, além das características, das descrições dos produtos, você pode ter aqui também, é, por exemplo, regras, né, então, até mais para frente lá, falo, né, de uma abordagem lá, que você cria regras, o tipo, ah, se o usuário comprar, sei lá, comprar banana, então ele vai querer comprar também aveia, tá, então, e aí essas regrinhas, né, tipo, ah, se o preço de um produto, ou se, por exemplo, se número de quartos de uma casa for acima de 3, então o preço tem que ser mais do que X, né, coisas desse tipo, tá, então são essas regrinhas que aí seriam usadas pelo sistema para poder ir determinando, né, as recomendações que vão ser geradas, tá, Então, é, além dos produtos, das descrições, né, dos produtos e do perfil também do usuário, logicamente, você também vai ter essas regrinhas que são essas associações entre, ou entre produtos, descrições de produtos, né, ou até mesmo entre descrições de produtos e aí, então, o principal característica, né, é que você vai explorar o diálogo entre o usuário e o sistema. Então, mais ou menos, o passo a passo é esse aqui, né, o usuário especifica o que ele deseja, o sistema identifica algumas soluções e aí, se nenhuma solução for encontrada, o usuário pode alterar parte desses requisitos, tá. Aí, só para vocês entenderem, gente, para ficar algo mais tangível ou mais próximo do que a gente está acostumado, o que tem se utilizado bastante para essa área de sistemas baseado em conhecimento é esses assistentes virtuais, né, então, por exemplo, a Alexa, a Siri, né, então, você está em determinado lugar, você faz uma pergunta lá para o assistente virtual, e fala, ah, Alexa, me recomende restaurantes próximos, tá, então, ela vai lá e te recomenda uma lista de restaurantes que estão próximos de onde você se encontra, né, e, lógico que, para esses sistemas, atualmente, ainda não é algo tão elaborado, né, como, por exemplo, ah, você não consegue ainda falar assim, ah, eu não gostei dessas recomendações, ou me recomende restaurantes que sejam mais baratos do que esses, ou me recomende, né, tipo, você refinar, né, aquela lista de recomendações, né, isso eu acho que atualmente ainda esses assistentes ainda não fazem, mas é algo que poderia ser feito, tá, e não sei por que que ainda não existe, mas a ideia das técnicas aqui de sistemas baseados em conhecimento é realmente você ter esse diálogo, né, você continuar ali aquele diálogo e refinar cada vez mais aquelas recomendações, né, talvez por conta ali da, como é um sistema conversacional, né, no caso dos assistentes, isso envolve ali você fazer um processamento da fala e do linguístico também, né, você identificar o que o usuário está falando e o que ele está querendo dizer, isso é algo que ainda existe, existem pesquisas nessa área aí para poder incrementar, né, melhorar a parte de conversação, né, tá. Então, assim, é meio que o estado da arte, né, então, assim, até, lógico, assim, né, gente, acho que vocês já sabem, né, que coisas que já estão ali implementadas, que já estão em produção, tem um nível, e em questão de pesquisa, se você procura artigos, né, procura publicações, está um nível bem acima, né, já, assim, se você pesquisar ali, você vai encontrar bastante trabalhos que exploram mais essa parte da conversação, né, já vi trabalhos ali que exploram bastante a parte de redes neurais, né, de deep learning para essa questão aí da conversação, mas até isso virar algo em produção, né, a gente, isso fazer parte do dia a dia, entrar isso, entrar num iPhone, por exemplo, já, já é um outro, uma outra história, né, tá. Então, é mais ou menos isso, né, então você, tipo, quando você fala em sistemas baseados em conhecimento, o que atualmente está mais em evidência são os sistemas conversacionais, né, então, quando você pesquisa na, no Google lá, né, sobre, é, knowledge-based systems, quer ver, vamos fazer um teste aqui, ó, entrar no schooler, vamos ver, isso aqui eu nunca fiz, tá, vamos ver o que que acontece, ó, Knowledge-Based Recommender Seeds, a gente tem ali cerca de 150 mil resultados, né, deixa eu até colocar entre aspas assim, acho que é mais justo, né, 1890, tá, aí deixa eu fazer agora de novo, aí eu vou colocar aqui, ó, Conversational, é, ficou menos, né, eu achei que ia ficar mais, mas o, o, se a gente pega, por exemplo, vamos ver aqui de 2017 em diante, 497, é, ainda está, está maior, né, é, porque assim, talvez, porque knowledge-based recommender seeds seja algo, meio que uma, uma, uma área, um pouco mais abrangente do que sistemas conversacionais, né, mas, o que você tem pesquisado bastante, principalmente quando a gente entra, vamos dar uma olhada, quer ver, é, no RecSys, call for contributions, aqui, ó, aqui, ó, aqui são os tópicos de interesse, tá, da conferência do RecSys, né, o RecSys, quem não sabe, né, é a principal conferência, aí, de sistemas de recomendação, é, olha só aqui, né, o Conversational and Natural Language Recommender System, é um tópico quente, é um tópico, super, evidência, né, de interesse, aí, da área, enquanto que, se você procurar aqui, você, não encontra, ó, knowledge-based recommender systems, tá, então, é isso que eu estou querendo dizer, né, então, apesar de que isso daqui está dentro da área de knowledge-based, entendeu, tá, então, meio que, é, você falar em, com knowledge-based, você já está falando de sistemas conversacionais, né, essa relação aí, do diálogo, né, entre sistema e usuário, tá, e vários outros tópicos também, então, assim, é bem legal, né, você ver aqui, quais são os tópicos que, que estão em evidência, então, você tem ali, por exemplo, a questão de, ó, os vieses, ó, filter bubbles, tá, isso aqui também é um tópico bastante quente, é, é, cross-domain também, né, então, tipo, privacidade, é, obtenção de preferências de usuários, tá, que é a questão de criar perfis, né, novel approach, é, abordagens novas de recomendação, né, então, tipo, meio que, coisas que, assim, é, coisas que são inovadoras, né, então, tipo, ah, eu não sei o que é VRAR, você sabe o que é VRAR? Mas, seria, por exemplo, ah, é, pode ser, pode ser, é, é virtual reality, né, porque é augmented reality também, né, então, são coisas meio que novas, né, que acho que nunca, nunca pesquisaram antes, né, não sei, também nunca vi nada, assim, sobre isso, tá, tão, é, é, creio que, por exemplo, você, é, né, tô imaginando que, tá, com o celular, com a câmera, né, você tira, filma ou tira foto ali, de um produto, né, aí ele já reconhece a marca daquele produto, isso aí já existe, né, tipo, você já reconhece, aí você meio que, pode, por exemplo, capturar o interesse do usuário por aquele produto, sei lá, né, coisas assim, tá, essa é bem legal, né, bem legal, e aí aqui também, né, só pra vocês verem também, aqui já até saiu, né, a lista de artigos publicados, desse ano, é algo também bem interessante, você dar uma pesquisada, ver quais foram, né, os tópicos ali que, que foram aceitos, né, os artigos que foram aceitos pra esse ano, né, de 2021, tá, então tem toda aqui essa lista aqui de, de artigos aceitos, né, vamos dar uma procurada aqui por Conversational, ó, tem, tem um aqui, né, Dark Scale Interactive Conversational Recommender Systems, então meio que, nem sei o que é esse artigo, mas, sempre, sempre tem, tá, então se você olhar no 2020, vai ter também coisas de Conversational, é, tá, então tem, tem, é um tópico aí bastante recente, né, é, e aí tanto é, gente, que até separei aqui, ó, esse survey, tá, de sistemas conversacionais, tá, então, é do Janá, né, é aquele, é aquele autor lá que adora fazer service, né, então ele tem survey de sistemas conversacionais, ele tem survey de sistemas de nudging, é, tem survey de session-based recommender systems, então, ele adora fazer service, né, e aí é que é até interessante, é bastante interessante, né, esse artigo, o, os surveys dele são bem, bem interessantes, são bem legais, assim, inclusive ele tem o livro dele, né, de introduction to recommender systems lá, que é o que a gente tá usando aqui, apesar de ser um pouco antigo aquele livro, mas, é, também é, é, é bem, bem legal, né, e aí, olha só, né, a gente pode ver aqui, meio, quando a gente fica com preguiça de ler o artigo, a gente vai procurando pelas figuras, né, e só pelas figuras já dá pra gente ver algumas coisas interessantes, né, então, olha só, né, a arquitetura genérica ali de um sistema conversacional, então, você tem um, 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 um módulo central, e que sempre, que vai meio que controlar, né, o diálogo entre o, o usuário e o sistema, então, você tem lá a entrada, que pode ser texto, fala, né, gesto, tá, então, alguma entrada do usuário, algum input, né, e a saída aqui, que vai ser ali a, ou alguma, uma lista de recomendações, ou alguma pergunta, que vai ser feita pro usuário, ou alguma sugestão de alteração de uma, uma, um requisito, tá, e aí, a gente tem aqui dentro, a, tanto a parte da modelagem do, do perfil do usuário, como também, do, do módulo de recomendação mesmo, tá, e, e olha só, isso daqui, ó, background knowledge, tá, então, tipo, conhecimento do domínio, é, o que que é isso, né, é exatamente o que eu falo, o que eu mostrei aqui em cima, né, que é isso daqui, ó, modelos de conhecimento, tá, então, você tem que ter isso, tá, é uma, é um requisito, né, é uma necessidade que, você, de alguma maneira, extraia essas informações, pra poder, é, implementar um sistema conversacional, tá, e aí, mais pra frente, né, ele vai meio que detalhando, tá, então, tipo, vamos ver a próxima figura aqui, ó, as modalidades de interface, né, entrada e saída, tá, então, aqui, ó, linguagem natural, falada, por exemplo, então, que nem esses assistentes virtuais, seria isso daqui, caia nesse quadradinho, né, chatbots, por exemplo, né, quando você interage via texto, né, com um robozinho ali, você poderia usar aquilo pra, pra obter recomendações também, apesar de que hoje em dia, né, o pessoal usa mais, assim, como, meio de você interagir com uma empresa, né, fazer a reclamação, coisa assim, né, mas poderia ser usado também pra, pra recomendação, né, então, seria escrito, é, formulários também, é, e aí, tipo, coisas mais específicas de aplicação, né, então, por exemplo, é, mapas interativos, né, esses, esses agentes aqui, né, aqui, ó, relacionado com virtual reality, né, deve ser mais ou menos isso, tá, é, então, meio que, tá categorizado, né, todas essas coisas, tá, bem legal, tá, gente, vale a pena ler esse artigo aqui, aqui, sobre o, as intenções do usuário, né, então, isso aqui é legal também, porque, quando você começa uma interação com o, com o sistema, né, então, você tem lá, por exemplo, imagina um chatbot, né, que você fala oi, aí o sistema fala oi, aí o usuário começa a fazer uma pergunta, então, você tem trabalhos que tentam identificar qual que é a intenção do usuário com aquela pergunta, ou aquele conjunto de perguntas, o que que ele tá buscando, né, o que que ele tá querendo dizer, tá, então, se ele fala, por exemplo, é, ah, como está o clima hoje, né, então, meio que, você tem que identificar o que que ele tá querendo perguntar, né, então, por exemplo, sei lá, poderia estar dentro aqui desse chit-chat, né, ou, ou, por exemplo, pedir por uma recomendação, né, obter detalhes, né, então, você tem que meio que categorizar, né, aquela intenção do usuário, pra que o sistema funcione melhor, né, então, meio que interno ali no seu, no seu, na sua máquina ali, né, no seu, ah, no seu módulo de diálogo, né, ele tem que saber qual estado que o chatbot vai ter que se encontrar, pra daí saber qual que é a decisão que ele vai tomar, né, então, se ele tá lá no estado, assim, ah, é, é, obter uma explicação, né, então, meio que isso aqui entraria depois que já foi recomendado alguma coisa, e o usuário quer perguntar por que que foi recomendado aquilo, né, tá, é, então, isso aqui também é bem, bem legal, bem interessante também, e tem trabalhos aí que exploram exatamente sobre isso daí, né, ah, legal, Maria, eu vou dar uma olhada depois, tá, aqui também tem, tem um pessoal do meu grupo, né, que a gente tá desenvolvendo também, um, alguns chatbots, a gente usa uma, uma API, é, não lembro qual que é o nome da API agora, mas, é uma API assim, que você meio que, é, você cria ali as perguntas, ou esses estados aí, né, e treina o modelo, e ele, depois você consegue interagir, inclusive até, o pessoal fez pro Telegram, né, então você entra lá no Telegram, conversa, mas legal, eu vou dar uma olhada depois nisso daí também, é, legal, ah, não sei se tem mais alguma coisa aqui, tem, ó, que nem eu falei, né, dos estados, né, de cada diálogo, né, então, você tem que definir, tipo, ah, o chatbot, né, ele tem que estar ali, né, você tem uma conversação, você começa, então você tem um estado inicial, aí você tem um estado de usuário informar os requisitos, o que ele tá buscando, aí você tem um estado de fornecer uma recomendação, você pode ter um estado de pedir uma explicação, aí você pode ter um outro estado de refinar aquelas, aquelas recomendações, tá, então tudo isso aqui, meio que ele descreve, né, nesses diálogos que, é, devem ser implementados, né, nesse, nesse, nesse bot, né, e aqui também, gente, isso aqui é bem legal, né, porque isso aqui são datasets, que são específicos para sistemas conversacionais, então, por exemplo, eu tive já um aluno, né, que ele pegou, por exemplo, um desses filmes, um desses, é, datasets aqui, não, na verdade, não é esse daqui, é um outro também, aquele que mostra mais para frente, né, que é um, é um dataset, que é esse aqui, ó, que é de conversação, né, então, por exemplo, você tem esse redial, que foi que esse aluno meu utilizou, eles construíram esse dataset, é, entre duas pessoas, então, tipo, você tem uma pessoa que simulava um usuário, e uma outra pessoa que simulava o sistema, conversando com aquele usuário, né, então, o usuário ali, ele pedia recomendação sobre filme, né, e aí, meio que, era, foi gravado nessa conversa, e aí, várias conversas dessas foram gravadas, tá, e eles foram lá e criaram ali esse dataset, que pode ser usado, por exemplo, para você treinar um, 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 uma rede, né, que, que vai oferecer ali um, uma conversação, né, um sistema desse, e olha só, isso aqui que legal também, né, esse Wizard of Oz aqui, também é uma técnica de HCI, que, é, tem uma aluna minha, né, a Cíntia e o Lucas também, e eles fizeram um mecanismo desse, né, de Wizard of Oz, já ouviram falar dessa técnica, gente, o mágico de Oz, é, isso aí é uma, é uma técnica da área de HCI, que simula também essa interação entre o usuário e o sistema, é mais ou menos igual o que aconteceu aqui no Redial, só que aqui, o usuário que está participando ali da, da conversação, ele não sabe que ele está interagindo com outro usuário, com uma outra pessoa, ele acredita fielmente que ele está conversando, ou está interagindo com o sistema real mesmo, e a gente aplicou isso lá com um grupo de idosos, né, então tem um pessoal lá, a professora Camila, vocês conhecem ela, né, ela tem lá um curso lá de, de informática para idosos, né, de dispositivos móveis, celulares, né, e aí tem um grupinho lá de idosos, e aí a Cíntia, né, a Luna e o Lucas, né, eles, o objetivo, né, do trabalho deles é desenvolver um sistema conversacional para poder ser utilizado por pessoas, com deficiência, ou com, ou com essas dificuldades, né, de cognição, tá, então, então, por exemplo, os idosos, né, que normalmente já tem dificuldade para enxergar, ou para, ou para entender, né, uma frase, tá, então, aí o que que a gente fez, né, a gente queria construir um chatbot para eles, e aí a gente precisava coletar requisitos, quais são as principais dificuldades que esses idosos têm para interagir com, com a Siri, por exemplo, né, ou com a Alexa, tá, e aí a gente fez isso, né, então, meio que, esses dois alunos meus, eles ficaram ali, meio que, é, eles criaram, né, tipo, um, um pseudo, perfil ali do Telegram, acho que foi o WhatsApp ou o Telegram, não lembro, mas é meio que como se fosse um robozinho, colocaram até uma figurinha de um robozinho lá no perfil, né, e aí a Camila, né, o pessoal lá que ajudou nesse experimento, eles convidaram, né, o participante lá, falou assim, ah, você vai conversar aqui com esse sistema, e você, a sua tarefa é pedir uma recomendação de um, de um vídeo do YouTube para eles, para ele, né, e aí o sistema ia lá, e aí o, o idoso ia lá, ou falava, ou escrevia o, o que ele estava buscando, e aí assim, o tio Lucas ali, eles meio que tinham que buscar correndo ali, algum vídeo no YouTube, para poder recomendar, né, na hora ali, né, na hora que ele pedia, né. Então, e com isso, a gente conseguiu coletar várias informações, vários requisitos, alguns até meio que inesperados, que a gente descobriu, que, aí depois a gente até escreveu um artigo, né, que está em avaliação aí, mas, por exemplo, um dos requisitos que a gente descobriu, é que essas pessoas idosas, elas, assim, a ideia do, do, do chatbot, era fazer recomendação, mas, eles, esses idosos, por serem pessoas, muitas vezes, que moram sozinhas, né, que não tem muita, muito com quem conversar, é, eles descobriram que o chatbot atuava como um amigo virtual, né, então meio que o idoso ia lá, começava a falar sobre, sobre novela, sobre clima, né, e, sobre assuntos diversos, né, e depois eles falavam que isso, meio que foi muito legal para eles, né, porque eles conversaram e, enfim, né, então, tipo, foi uma das coisas aí que estava além do objetivo principal, né, do chatbot, que era fornecer recomendação, né. Questões de acessibilidade também, né, então, por exemplo, quando você, é, recomenda um vídeo, né, para esse usuário, né, para essa pessoa idosa, é importante também você apresentar legenda, né, porque às vezes ele não escuta direito, ou até mesmo, né, diminuir a velocidade, né, do vídeo, tá, e isso são coisas também que, existe, né, no player do YouTube, por exemplo, mas o idoso não sabe, né, como mexe, como configura aquilo, nem sabe que existe aquilo, né, e aí o sistema conversacional poderia auxiliar nesse sentido, perguntar para ele, né, falar, você gostaria de assistir a esse vídeo com legenda ou sem legenda, então, daí, meio que ele atuava como uma interface também, para acessibilidade aí, para esses idosos, né, então foi bem legal, né, então assim, voltando, essa técnica aqui, ela, ela ajuda bastante, aí, pelo que eu vi aqui agora, né, eles usaram isso para, para obter essas preferências aí, sobre filmes também, mais ou menos o que a gente fez, né, então, nem sabia, né, nem tinha visto isso, e é bem legal, é bem interessante, tá, deixa eu ver se está mais... Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, com relação a, por exemplo, assim, quando trabalha com texto, ou alguma coisa que precisa de um rótulo, né, como que vocês atuam nesse, nesse processo, assim, de, é, pegar um texto, e tirar o que a pessoa está falando, e tentar meio que trazer para um, para um domínio, assim, específico, como que vocês costumam fazer, assim? Então, aí você precisa usar técnicas de mineração de, de texto, né, que aí tem lá toda aquela, a área inteira, né, que só trabalha com isso, né, e envolve, por exemplo, você usar desde aquelas abordagens bem básicas, né, de tokenização, né, radicalização, né, ponderação, então, por exemplo, TFDF, é, essas métricas aí, de, de que dá importância, né, para palavras, até, tipo, fazer agrupamento, enfim, assim, extração de aspectos, tá, são técnicas de PNN mesmo, que tem que ser aplicadas, né, e, por exemplo, fazer part of speech, né, você detectar, por exemplo, onde está um substantivo, então, às vezes, os substantivos acabam, dando uma informação maior, né, do que um, um adjetivo, um verbo, né, então, pode ser feito dessa maneira, né, de maneira um pouco mais, assim, heurística, né, mas também existem as redes morais, né, que podem ser treinadas para isso também, né, então, dado um texto de entrada, você pode treinar uma rede lá para gerar, por exemplo, uma daquelas intenções, né, que eu falei ali, que eu mostrei naquela tabelinha anterior, sabe, então, pode ser feito dessa maneira também, né. Quando, eu digo isso, que quando eu trabalhei na telefônica lá, né, a gente tinha um dos objetivos, era pegar, o Ibope fazia, fazia entrevista com as pessoas, né, e aí a pessoa avaliava, assim, banda larga, celular, pré-pago, pós-pago, etc., e no final ela fazia um texto, né, falando assim, por que que ela deu aquela nota, né, e era muito difícil, porque, uma coisa que a gente tinha que fazer era, tipo, ficar lendo essas coisas e, e meio que, tipo, inferir o que a pessoa está falando, né, e aí você fazia uma forma muito, muito engessada, porque você, você meio que varria o texto e tentava achar palavras-chave para associar com, com o que ela estava falando, né, assim, as pessoas falam, assim, conexão, provavelmente está falando de, de celular, sei lá, alguma coisa assim, né, sim, e, e era uma dificuldade nossa, assim, era de fato ficar rotulando do que que era o texto, assim, do que a pessoa estava falando, né, era um trabalho sempre de ficar lendo e, e colocando novos rótulos naquilo ali, né, É, isso é bem, acaba sendo bastante limitado, né, por mais que você pense em lá inúmeras palavras-chave para ficar buscando lá no texto, né, sempre vai, o usuário vai encontrar alguma outra forma de falar que você não previu, e, realmente acaba sendo limitado isso daí, né, e até mesmo por isso que, esses sistemas de diálogo, né, de você, inclusive até mais para frente aqui, deve ter algum, parte lá de desafios em aberto, né, que deve falar exatamente dessa parte aí, né, de melhorar a parte de diálogo, né, de interação, né, mas é, realmente, né, é algo que, que ainda existem, existe essa necessidade aí de pesquisas, né, para poder melhorar isso daí, tá. a TV, deixa eu mostrar aqui, ó, deixa eu ver se tem aqui, cadê, desafios, uma coisa, não, isso aqui não, outra coisa, deixa eu ver se é uma coisa de challenge, que normalmente esses, esses artigos de survey aqui, eles sempre colocam lá no final, né, alguma coisa sobre o que que ainda falta fazer, coisas que, que ainda estão para ser pesquisadas, né, eu tinha, eu tinha visto por cima, professor, que inclusive, tem uma iniciativa de criar os centros de inteligência artificial aí no Brasil, né, e uma vai ser aí na USP e tal, uma das coisas que eles estão tratando é como trabalhar melhor essas coisas em português, né, contexto e tal, né. Sim, com certeza, com certeza. Até voltando, até relembrando ali do experimento que a gente fez com os idosos, uma outra coisa, você falou do português, eu lembrei, né, que é uma coisa também que acaba, assim, melhorando também a interação, é a questão do, aqui no Brasil, né, que você tem inúmeras, é, como é que fala? Inúmeros sotaques, né, então, tipo, o pessoal lá do sul vai falar de um jeito, o pessoal lá do nordeste vai falar de outro, então, meio que, é, e aí a gente até usou, né, o idoso, assim, que era de diferentes estados, né, e a Cíntia, por exemplo, ela é lá do, lá do nordeste, né, acho que é, não lembro o estado agora, mas ela fala, tem um sotaque nordestino, assim, mais ou menos, né, e aí, assim, teve alguns idosos que falaram com algumas expressões, né, do nordeste, e ela entendeu, né, porque ela é de lá, né, e aí ela respondeu certinho, né, esse idoso, aí depois ele foi lá e falou, ah, eu achei muito legal, né, o sistema ter entendido o que eu quis dizer com esse sotaque, então, e isso acabou me aproximando mais dele, sabe, então, tipo, também é um regionalismo, né, isso é algo também que a gente até colocou lá como um requisito, assim, né, para poder melhorar essa experiência do usuário com o sistema, isso é bem legal também, e é bem interessante, né. Então é isso, gente, então aqui, eu recomendo, né, ver esse artigo aqui, tá, ele é bem atual, né, 2020, tá, então tá bem recente ainda, e aí, assim, no caso da aula, assim, quem viu, né, quem não assistiu ainda a essa aula lá do YouTube, é assim, é meio que eu coloquei coisas mais, que estava no livro, né, do, do, da referência, né, que era, que também é do Yanaki, né, que é esse daqui, só que ele é de 2010, então ele é bem antigo, tá, mas, assim, como tudo, todas as aulas, né, são a ideia aqui é apresentar a parte mais de, de fundamentos, né, e, e aí, assim, tem todas essas distinções aqui que são apresentadas no, no livro, né, e você ter algumas técnicas aqui, assim, essas técnicas, elas são, como eu falei, né, elas são mais antigas, né, de 2010, tá, então, por exemplo, essa aqui, é, você modelar com, como um CSP, né, de você criar as regrinhas ali entre, entre os produtos, entre as inscrições, ah, então se a casa tem mais que tantos metros, então o, o preço deve ser maior do que tal coisa, sabe, então coisas assim, você meio que modela isso, e depois você, é, pode utilizar isso para fazer a recomendação, né, ah, tá, assim, eu não vou explicar de novo, tá, gente, porque, é, não sei que alguém tenha dúvida aí, mas é que está tudo lá gravado, tá, então acho que não vale a pena eu falar tudo de novo isso daqui, mas é interessante também, né, então, por exemplo, essas métricas aqui de similaridade, são interessantes, né, para você aplicar em algum outro contexto, né, então, por exemplo, ah, você vai aplicar uma similaridade lá onde, para aqueles atributos que devem ser maximizados, né, então, por exemplo, ah, o usuário está buscando por um, por uma câmera fotográfica, quanto mais megapixels essa câmera fotográfica, melhor, né, então, se o usuário coloca lá que ele quer no mínimo, é, uma câmera de 10 megapixels, essa similaridade é que ela vai ser maior, quanto mais megapixels tiver aquela câmera, né, então, coisas assim, é, ou, no caso aqui de ser próximo, então, fala assim, ah, eu quero um, ah, é, eu quero, ah, informação que deve ser próxima, ah, agora não lembro, agora, de cabeça, né, mas, por exemplo, minimizar, né, o preço, então, você quer minimizar o preço o máximo possível, tá, então, ah, você tem cada uma, para cada caso, para cada atributo que você vai fazer, modelar ali, que deve ser maximizado, ou minimizado, ou está próximo do que o usuário está informando, é, você pode criar, usar, né, uma dessas similaridades aqui, que acho que vale a pena, né, dar uma olhada, né, que, é, ou, por exemplo, pode usar um jacarde para, para aqueles atributos que devem ser próximos, né, ou ter uma intersecção, né, com o que o usuário está, está informando, tá, e tem os exemplos aqui, tá, depois vocês podem ver, e, e aí a gente tem também um, uma segunda parte aqui, que é para você, meio que, é, lidar com problemas, né, então, por exemplo, supondo que, supondo que o sistema não encontrar nenhuma resposta, né, o que você faz, tá, qual que é a ideia, então, você só vai, simplesmente falar para o usuário que não encontrou nenhuma resposta e acaba, não, tem que, a gente tem que lembrar que é um sistema conversacional, o usuário, ele está ali esperando e ele pode fornecer mais feedback, né, mais, é, tá, então, a ideia é você ter técnicas que vão meio que oferecer algumas alternativas, então, você pode sugerir para o usuário alterar um pouco aqueles requisitos que ele informou, ou, é, fornecer algumas outras sugestões próximas, né, mas não exatamente iguais aquelas que ele, que ele ofereceu, ou você pode também ter um problema, assim, que o usuário não sabe especificar quais são os seus requisitos, né, então, tipo, imagina que, ah, eu quero começar um novo esporte aí, tipo, quero começar a jogar cricket, por exemplo, né, eu não faço nem ideia, né, que equipamento que precisa, né, tipo, é, cricket, é tipo aquele, aquele jogo bets, né, vocês já jogaram bets na praia, né, então, meio que é aquilo, né, só que tem um nome mais chique aí para, para isso, né, então, tipo, qual que é, sei lá, né, qual taco que é melhor, né, sei lá, né, então, coisas assim, né, então, o usuário não sabe nada sobre, sobre aquele, aquele produto, só que ele quer comprar aquilo, né, então, como que ele informa esses requisitos, né, como que ele pode informar, falar, eu quero uma roupa X que tenha isso, isso e aquilo, né, então, mas ele não sabe, né, quais são as opções, tá, então, você também vai, pode ter, é, técnicas, né, que vão sugerir, por exemplo, alguns valores com base no log, com base no que os outros usuários informaram, tá, pode ser feito assim, e, parte de ranqueamento também dos itens, né, de acordo com os requisitos, também é algo que pode ser explorado, né, inclusive, até essa questão aqui de ranquear, é interessante, porque, um sistema conversacional, ou, imagina lá, por exemplo, a Siri, né, você está lá conversando com ela, e, e aí ela vai lá e te recomenda alguma coisa, né, mas que você está ali fazendo outra atividade, você está no celular, mas fazendo alguma outra coisa, né, como que, aquela lista de recomendações pode ser, é, apresentada para você, né, então, não é, vai ser diferente, né, de você apresentar uma lista ali de trocentos itens, tá, você tem que meio que, por exemplo, escolher uma opção para recomendar, uma ou duas, que seja, tá, mas essa questão da apresentação também, ela acaba sendo bastante importante, e para cada uma dessas, dessas recomendações, você deve também oferecer para o usuário, alguma informação descritiva, alguma explicação, ou até mesmo, é, um mecanismo de você, de você, o usuário poder alterar, né, parte daqueles requisitos, né, tá, é, bom, então é isso, aí, bom, então, aí, aí tem as, aí tem algumas, algumas técnicas, né, que também, né, está tudo na aula lá, tá, então, é, vou passar isso daqui, né, e aí, por exemplo, essa parte aqui de, é, é toda uma técnica aqui, né, ela é bem extensa aqui, né, que eu explico lá, de você, por exemplo, ter um conjunto de requisitos, é, como que você oferece para o usuário, ah, tipo assim, ah, todos esses requisitos que você está falando, que você está informando, a gente consegue satisfazer, nos três, a gente consegue satisfazer dois só, tá, então, é uma técnica que pode ser aplicada para resolver isso, tá, então, é bem interessante isso aqui também, ah, e tem essa questão do critiquing também, né, que são as críticas que, aqui também são coisas bastante, é antigo, tá, gente, isso aqui meio que, é, por exemplo, assim, né, você, tem esse sistema aqui, né, que é um sistema de recomendação de restaurantes, então, o usuário aqui fornece alguns pré-requisitos, tá, então, tipo, qual que é o tipo da, da, do restaurante, a faixa de preço, estilo, atmosfera, e aí o sistema recomenda alguma coisa com base nesses requisitos iniciais, e aí aqui o sistema permite que o usuário meio que refine, né, por exemplo, ah, eu quero restaurantes que sejam mais baratos, ó, tem low, né, não dá para enxergar, mas está escrito aqui low, menos dinheiro, né, então, menos custo, tá, ou mudar a cozinha, né, então, coisas assim, tá, então, meio que você, qual que é a diferença disso, porque quando você aperta num botão desse, ele ainda vai usar esses requisitos iniciais, tá, e vai usar também as recomendações oferecidas, para tentar melhorar aquele, aquilo que ele está pedindo, tá, então, ele quer menos, mais barato, né, ele vai pegar toda essa lista aqui, e vai meio que filtrar ali pelo preço, tá, e aí você tem lá, né, tipo, algumas explicações aqui, né, que ele oferece lá para você usar esses lineares aqui, para poder fazer essa filtragem, tá, é isso, gente, acho que, alguém, vocês ficaram com dúvida, quem assistiu essa aula, lá e ficou com dúvida sobre, alguma coisa sobre esse, esse assunto? Eu, eu confesso que eu não assisti a aula ainda, professor. Tá. tudo bem, gente, aí, a aula está gravada lá, né, depois vocês podem assistir, aí, se vocês ficarem com dúvida também, é só me perguntar, tá, depois, mesmo terminando a disciplina aí, podem me perguntar, tá, é, e é isso, gente, gente, acho que, não tem mais muita coisa que falar, não, mas, assim, é, minha sugestão mesmo é ver coisas mais atuais, tá, então, por exemplo, tem esse artigo aqui, é, então, procura lá, né, Conversational Recommender System Survey, tá, então, vai para esse aqui, o primeiro item aqui, ó, é o, tem esse, ó, esse outro aqui, ele é mais atual, ó, ó, ele fala até dos desafios, né, então, aqui, vamos dar uma olhada nos desafios, pessoal lá da China, Nesterdã, Singapura, ó, um exemplozinho aqui, ó, de um sistema, no chatbot, né, um sistema para recomendação de, ó, eu gostaria de alguma música, que tipo de música você gosta, né, então, meio que exemplifica, né, um, um diálogo, né, entre o usuário e o sistema, né, então, ele fornece algumas recomendações, tipo, algumas, é, recusos requisitos, ó, então, por exemplo, músicas relaxantes, é, aí o, o sistema oferece uma certa recomendação, aí o usuário fala, ah, sim, é legal essa música, né, então, daí ele recomenda alguma coisa daquele artista, né, então, daí fala, é, já que eu já vi, eu gostaria de alguma coisa diferente, então, daí ele, ele meio que, né, então, tem essa interação, né, isso aqui é mais ou menos o que ocorre, com o sistema de críticas, que eu, eu falo lá no, na aula, né, então, você vai, clica lá no botão, e fala, isso aqui eu já conheço, eu quero uma coisa um pouco diferente, né, então, é nessa, nesse sentido aí, uma coisa que muda é a interface, né, que lá era botões, e aqui já é uma coisa mais, texto mesmo, né, conversação, tá, vamos ver aqui, olha só aqui, então, isso aqui é legal, os artigos publicados, nesta área, 2020, olha o quanto que aumentou, né, 2020, 2019, 2018, é, eu não lembro, eu não sei agora, quando que começou a se popularizar aí o, a Siri e o Alexa, vocês sabem, gente, dizer aí, você tem, será que tem relação com isso? Vamos procurar aqui, se o Google Trends fala alguma coisa? Não. Vamos colocar aqui mais, desde 2004, é, tem muita a ver, não, talvez aqui, aumentou um pouquinho, em 2015, 2016, ó, 2017, né, então, é, não sei, né, não sei se tem relação, mas, enfim, né, 2017 começou a crescer também aqui, né, pode ser que tenha, é, não sei se tem a ver com a pandemia, não, porque, ó, a pandemia começou, é, 2020, mas, eu, eu acho que não, eu acho que não tem relação, não, tá, eu acho que, é, porque as pesquisas sempre, ocorreram, né, de recomendação, de modo geral, não sei por que, não saberia dizer, por que que esse específico, de conversação, teria aumentado com a pandemia, né, qual que seria, o, a demanda para isso, sabe, enfim, mas, assim, 2021, provavelmente, também deve ter crescido, mais ou menos, nessa faixa, né, aqui, ó, é legal esse artigo, né, que ele fala também quais foram as conferências, que também foram, tiveram esses artigos publicados, né, então, RECSIS, aí tem essas outras aqui também, é, mas, ó, é mais ou menos a mesma coisa, tá, do outro artigo, tem interface do usuário, tem o módulo ali da recomendação, e, não, o módulo da conversação, né, e a máquina lá da recomendação, né, é, a Gabriela está reclamando aí, né, dos bancos, né, eu também detesto, né, eu também, eu detesto ficar conversando com o Xair, de bot para fazer alguma reclamação, alguma coisa assim, né, é, 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 pode ser, pode ser sobre a, relação à pandemia, né, é, não sei, não sei, não sei se seria, mas, realmente, né, é algo bem chato, né, você, que ter que resolver um problema, e, e ter que ficar, né, tipo, conversando aí com esses sistemas, né, que, é, bom, vamos ver aqui os desafios, né, ó, algumas técnicas aqui, ó, esses temas de críticas, né, que é o que eu falo lá também do, lá na aula, né, a parte do, 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 é, dos estados, né, então, o usuário começa, começa o, o diálogo, é, aí o sistema tem que saber, né, o que que ele, que ele quer, né, se ele pergunta alguma coisa, ou se ele já recomenda, sabe, e aí o usuário, ele pode responder, rejeitando algum desses, desses, dessas recomendações que foram oferecidas para ele, ou ele pode, é, responder, né, sobre o atributo que o sistema perguntou, tá, seria aqui, e aí, quando chega numa recomendação, aí o usuário pode aceitar aquela recomendação, e aí finaliza aquela interação, né, é bem legal essa figura também, né, o que mais? Ah, inclusive, também essa questão aqui, né, de você decidir se o sistema vai perguntar alguma coisa para o usuário, ou se vai recomendar já alguma coisa, é, o, tem um outro aluno meu, né, o André, e junto com o Luan, e com o Lucas, também, né, eles estão desenvolvendo, né, um sistema conversacional, e aí essa parte de decidir se o sistema deve perguntar alguma outra informação antes de recomendar, ou já recomendar, eles modelaram isso, né, como um, é, um sistema lá de aprendizado por reforço, né, e, e aí, o, o, só, o módulo específico só para isso, né, só para o sistema ver se ele deve perguntar alguma coisa, ou se ele deve, já recomendar, né, então, é um pouco complexo isso, né, você, ter uma rede ali só para uma, uma, um pedacinho ali do, o sistema como um todo, né, tá, eu quero entrar nos desafios, descer mais aqui, eu tive aqui, ele é até mais completo, né, do que o outro, deixa eu ver um pouco aqui, o computador tá alerta, nossa, agora travou, aqui, ó, se a sessão 7 aqui, eu acho que é a mais importante de todas, né, para quem, quem vai pesquisar, né, fazer pesquisas nessa área, o que é mais legal é ver isso, né, então, por exemplo, ó, olha só, o primeiro desafio, né, que é o que o, mais ou menos o que o Rodolfo perguntou, né, é trabalhar, tipo, você tem ali, né, a parte da recomendação, a parte da, entendimento da linguagem, ó, né, que o Rodolfo perguntou, e a tarefa de, é, é, generation task, não sei se é parte da, da, da conversa, né, de você formular uma resposta, por exemplo, para o usuário, né, deve ser isso, e a estratégia de conversação, né, então, meio que, é o primeiro desafio, né, você explorar isso, de uma maneira conjunta, né, de que as coisas acabam, se comunicando entre si, né, funcionando, né, melhor, né, o segundo desafio, ó, né, que é a questão dos vieses, né, então, sobre recomendação injusta, injusta, né, fairness recommendations, também é uma área super, na moda hoje em dia, né, se a gente voltar lá no RECSIS, ó, a gente vai procurar, vai encontrar também ali, com certeza, sobre, sobre, ó, cadê, fairness, ó, bias, fairness, tá, então, ética, tá, coisas relacionadas com, com isso, né, em recomendação, também que é, que é um desafio, né, bias, tá, olha outra coisa aqui, né, então, sophisticated, multi-turn, conversational strategies, então, exatamente o que a gente não tem, né, na Siri, na Alexa, por exemplo, né, que você pergunta uma coisa, ela responde, mas se você retrocar, ela já acha ruim, né, ela já, vê que se perde, né, então, você não consegue manter um diálogo, né, com, com esses sistemas, tá, isso também é, é um desafio aí da área, né. Parte de avaliação, também importante, né, que envolve, né, você usar, por exemplo, aquelas bases, que eu falei de diálogo, ou fazer experimento com o usuário, também, que, que, né, que pode ser, pode ser feito, né, enriquecimento de conhecimento, né, então, aqui, é algo que é uma alimentação, né, que eu acho que eu não comentei, mas, quando você, quando eu falo aqui pra vocês que um requisito, né, do sistema, dos sistemas baseados em conhecimento são esses modelos de conhecimento, isso acaba até se tornando uma alimentação, né, porque pra cada domínio, você vai ter um modelo desse diferente, então, se você usa, cria um sistema pra, por exemplo, recomendação de restaurantes, você não consegue reaproveitar pra fazer um outro sistema de recomendação de livros, por exemplo, né, tá, então, cada domínio envolve ali você fazer uma modelagem, tá, e, e aí você tem que ter mecanismo, né, de você fazer enriquecimento, né, desses modelos, né, fazer, por exemplo, casamento de bases de dados pra buscar coisas que estão em outra base que não estão na primeira, tá, então, é todo um processo aí que, que acaba se tornando também um, um, um desafio, né. Beleza, gente, acho que é isso. Algum comentário aí, alguma coisa? Eu vou colocar aqui, tá, o link pra vocês, tá, desse artigo, que eu acho que é bem legal, né, pra vocês verem. Esse aqui. Tem um do Janak também. Esse aqui. Beleza? Deixa eu parar aqui, apresentação, então, daí vocês podem conversar mais um pouquinho. do Janak também. Tchau. 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 Obrigado.